Minha gente, o fazão saiu Enquanto eu dava remédio aos pintos, viu? Agora o negócio é sério aqui Bota, pá Bota, peruquinha Bota, peruquinha Vai, meu capote, volta Volta Entra, bebê Sim Entrou, minha gente Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos, minha gente Olha, eu quero mandar um abraço Fortíssimo Um abraço para o meu amigo Rodrigo Rodrigo Rodrigues Que sempre, sempre, sempre que eu posto Ele chega nos meus vídeos imediatamente Quero mandar um forte abraço também para o meu amigo Criador de aves também O canal Natureza Extrema Sairon, meu amigo Sairon Para o meu amigo Tex Para a minha amiga do coração Que era do canal Apaixonado por plantas Que é agora a minha amiga Teresinha Teresinha linda flor Teresinha flor cigana Esses são os nomes do canal dela Tá certo, minha gente Quero mandar um abraço também para Para todos os amigos aqui Da plataforma do YouTube Tá certo Para a minha amiga Cida Para o Wilson Califórnia Para a Mil Para todo esse pessoal aqui do YouTube Que Deus possa abençoar Fortemente Muito sucesso Tá certo Para todos nós Meu amigo Jeová Lima Não me esqueci de você não Viu, Jeová Tchau, minha gente Um abraço Vou cuidar aqui Que o negócio aqui é sério Viu Beijo